Bem-vindo ao canal Pada One Play, quem fala com vocês é o Pada One, estamos aqui de novo com o Humble City, é isso aí, vamos lá, olha só Eu falei pra vocês que ia fazer essa aqui depois, né, acabou que eu fiz de primeira, consegui superar o tempo de 49 segundos a pista de prima, primeira jogada Mentira! Eu não gravei, putz, queria trazer pra vocês que eu consegui, mas tá aí ó, consegui ó, o tempo assim ia superar, 49, eu consegui superar Fiz em 48 ou 47, alguma coisa assim, bom, então infelizmente não gravei, você tem que gravar sempre, tem que gravar sempre Então vamos aqui, vamos lá, batalha de gigantes, subir ao pódio e chegar em primeiro lugar, uma das duas, vamos começar essa brincadeira aqui Vamos ver, eu queria abrir umas caixas, não tem mais direito a caixa, não tem nada Não tem, tá tudo lacrado, vamos com esse carro aqui mesmo, então fazer o que, é o que eu tenho, vamos jogar com o que eu tenho Aqui jogamos com o que temos Vamos lá, vamos lá, o objetivo é chegar em terceiro, ah, tem um turbinho ali, cara, agora que eu fui ver Maneiro, não sabia que existia aquele turbinho ali não Olha o meu drift, tô aprimorando o meu drift, olha o meu drift Ah, meu filho, eu tô entendendo como funciona isso aqui, ó A questão de bobeira, mas aqui a pista dá uma dica Muda de cor, você já pode tentar dar um driftzinho Tá vendo, tá vendo, tá vendo Vou tomar cuidado aqui, ó, já joguei essa corrida aqui, agora Eu já joguei uma vez e perdi em feio Vamos que vão Segunda posição, segunda posição, mas ainda é a segunda volta Não vamos cantar vitória não, não se canta vitória antes do fim, gente Que drift bonito Perdi tempo, tive que largar o meu nitro aqui, não faz mal Ó, essa subida aqui foi onde eu me ferrei Eu reiniciei essa corrida aqui porque eu cheguei em nono Já fala logo, vamos botar aqui, vocês devem ter visto aí, não sei se eu botei na edição Não sei se o editor botou na edição Não! Mas é, acontece, então a gente reinicia a partida pra poder fazer uma corrida bonita E eu tô fazendo bem bonito, hein Espantado aqui Final lap Final lap Que isso, que drift, gostaram? Tem a dica aqui, ó Ele já manda você dar o drift no início da curva aqui, ó Você vem na bola Nessa bola aqui é a dica do drift, hein Você vem na bola e você larga o drift, sacou? No início dessa bola Que isso, galera? Eu nunca cheguei em primeiro Segunda vez que eu tô jogando essa pista, é verdade também Cheguei em primeiro E tô na pole Que delícia Muito bom, muito bom Sensacional Show de bola Passamos de fase? Passamos de fase Que isso, 60 cruzamento de pista O que foi isso? Não sei On fire? Delícia Galera, tô demais O que que é isso aqui? Rivas, corridas, suba ao pódio em primeiro lugar Então esse aqui vai ficar pro próximo vídeo Esse aqui é um vídeo rapidinho de Hot Wheels Só pra dar aquele gostinho na boca Pra vocês se divertirem um pouquinho também Joguei muito essa aqui Tô melhorando, tô melhorando Um abraço Se inscreve no canal Deixa o like Não esquece de me seguir nas redes sociais também Um abraço Até o próximo vídeo Fui Transcrição e Legendas por TIAGO ANDERSON Transcrição e Legendas por TIAGO ANDERSON Transcrição e Legendas por TIAGO ANDERSON